Música Fala galera, aqui quem fala é o mano Bacon's Extreme Trazendo mais um vídeo de um jogo diferente aqui pro canal Primeira vez que eu tô trazendo ele É o The Villian M.O.R.P.G Aqueles de upa leve e tal Os amantes de RPG vão gostar pra caramba Eu curti muito os gráficos e as skills do jogo Bora fazer um gameplay Acho que um gameplay longo Só pra estar demonstrando o jogo Se vocês gostaram eu posso continuar trazendo O sistema do jogo é bem interessante Possui aquele sistema de quest Na qual você não precisa ficar andando Fazer aquelas rodas chatas É só você clicar aqui na missãozinha Aqui no auto run Que ele vai sozinho E bora aí, bora jogar isso daí Ó É simples, é só apertar F pra interagir com os NPCs Os negócios da miss quest Bora matar esses bichos Tá atrapalhando o pai Sai fora Calma aí, qual que é o ataque normal aqui Que eu esqueci Acho que é Só bater com o mouse mesmo Bora, F aqui Essa skill aqui é da hora até Ó, ó, ó Toma Toma Eu gosto Basicamente Os RPGs que eu gosto É por causa desses skills da hora assim É o que mudou o RPG pra mim Peraí, tem uma quest aqui Bora fazer a quest Toma Seu miserável Toma Minha classe é o Berserker É Berserker mesmo? Onde que eu vejo? Que P Classe Berserker É isso mesmo Já tô level 8 Eu upei um pouquinho Se eu tava dando uma olhada no jogo E tal Só pra dar Só pra ver se Se valia a pena gravar E eu gostei muito Eu cheguei a jogar na fase beta do jogo Hoje ele está aberto Acho que não é pago Não tem conteúdo pago E é muito da hora Cadê? Bora fazer umas quests O jogo ainda está em inglês Como vocês podem ver Ainda não possui servidoras brasileiras Acho que também tem Um mês que lançou o jogo Mas é simples É só ir interagindo Fazendo tudo O que manda aqui Tem um route run ali Que não precisa Você ficar sofrendo Pra entender o que tem que fazer É isso aí Cadê? Peraí Vai escutir o leite? Aê, conversou O que é ele? Ah, uma espada nova Aí, só você ver ali O ataque dela é maior É bem simples Com certeza você já jogou um jogo Em RPD Em Em inglês E não teve dificuldade Isso aqui não vai ser diferente A base é a mesma Ih, minha fada acabou Equipar isso aqui Que é melhor que o meu A espada é melhor que a minha Isso aqui também é melhor que o meu Isso aqui não Tá vendo os negocinhos vermelhos Ali embaixo É porque não é melhor Trombeta Isso aqui é Deventus Então deixa assim Toma Cláudio Tá louco Rapá O bicho é um monstro Ó Essa skill aqui Ó Que isso É um mito Mito das mitarias Eu não usei isso ainda Não estou pronto Não estou pronto Ué Tá lagado Ou eu tô lagado Nossa senhora Tinha dado um lag Insano Vem cá Toma Fatiei tudo Porque eu sou insano Toma Onde que nós temos que ir Me leva lá Nossa senhora Agora é longe Vou abrir o mapa É M Normal Igual todos Tem as opções Tudo aqui E abre o inventário Skills Skills eu achei da hora também Possui árvores de skills Tá vendo Você pode escolher qual que você vai querer ser Aqui tem uma demonstração de cada uma Por exemplo Espera aí que agora lascou aqui É um boss Nossa senhora Tão de bicho Toma Toma Pra lá Pra lá Ai Ai me stunou Me solta Errou Vai errar de novo Porque eu vou pra trás Ai Toma Ah seu fraco Deixa eu abrir o inventário Que deu alguma coisa interessante ali O que que deu aqui Ai pera Ai o boss vai bater de novo Aê Opa Espaço é o dash galera Esse aqui que eu vou rodar Tá vendo Ó Viu É o dash Bora lá Entregar a quest Ah O que eu queria Ah tava mostrando esse skill É K É K Speed Blade Essa daqui Que tá mostrando aqui Tem vários talentos Deixa eu ver Uma que vai me chamar a atenção Aqui Ah A porra Complete Ah esses bichos aí Me seguem mesmo Toma Então Ah rapaz Dá licença Deixa eu ver O negócio aqui Ah Maralder Esse aqui deve ser Tanker Eita O louco Ah deve ser tanker Não quero ser tanker não Deixa eu ver essa Vamos Mostra seus skills Não Vou ser speed blade Porque eu sou Insano Ih Eu ainda não posso escolher Tô sem ponto Acho que é level 10 Então bora Pegar level 10 Corra Deixa eu ver se fala Alguma coisa de leve Aqui Ah Não Não fala Mas acho que é level 10 Padrão de jogos Assim Nossa senhora Foi tudo pelos áreas O cara é zika ou não Outro boss Não né Não Cadê Ok Mata Isso aqui também Só pra Subir a rage Aí terminei Aí tô level 10 Deixa eu ver Mas pera aí Não quero fazer Deixa eu terminar a quest Primeiro O que eu tenho que fazer Vocês Então toma Essa porra Deu um strike Acabem que eu peguei um item Peguei um anel Ah é da quest Esse lixir aqui É um buff Não Mas a quest não é mais aqui A quest é aqui Fica na área aqui Do mapa Aqui onde tá O objetivo da quest Toma Fica me atrapalhando Rapaz Tem uma recompensa Que recompensa que é essa Do evento Compose Tá Então pega Receive Será que eu preciso de chave Vou abrir Deixa eu ver Interagem aí Enquanto eu tô Olho aqui Não Não precisa não Te permite Entrar Nas dungeons Dez e dezenove E ir diretamente Para o boss Logo Depois eu vou testar isso Deixa ele terminar As questinhas Que eu terminei aqui agora E vamos lá Bora testar Se bem que eu nem comecei Nenhuma dungeon ainda Vamos ver se dá Pra usar Não aguenta aí Ah peraí Já que tá vindo um monte de bicho Bora fazer uma limpeza Aqui então Bora fazer uma limpeza Toma limpeza Nossa senhora Ganhou um rank Insano ali Não sei o que lá Jogernalte Jogernalte Quem nunca viu Jogernalte Do X-Men Ah já tô level 10 Já posso abrir Meu baúzinho aqui Que me deu um patch É isso mesmo É cor de O nome dele vai ser Bacons Check Ó Isso mesmo Bora tio Remote warehouse Deve ser Pra guardar os itens Deve ser o baú Padrão de todos os RPG também Cadê? K Aí ó Pera É aqui mesmo É aqui mesmo Agora é K Acho que eu posso aprender Um skill Aí Prendi Cadê? É o quarto Cadê? Bora ali testar ela Cadê um bicho? Aqui você mesmo Uhul Fatiei Fatiei Ó Hahahaha Pesando eu gostar Dessa aqui Mais do que dela Eu fatiei Mesmo assim Não Fatiei Toma Fatio 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 Faltou só mais um bicho Pra mim pegar esses bichos Toma Fatia ele Fatia tudo Deixe nada Ai meu Deus Ai meu Deus Tá nascendo um bicho Pera Pera Deixa eu abrir essa daqui Não Mura Me atrapalhando Rapaz Tô só mais um Deixa eu puxar tudo Que eu já mato tudo de uma vez Tô Ih Aqui é errado Aqui é totalmente errado Errou Errou Essa aqui é a última Aí pronto Toma 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 Vamos ali Acho que ele é um boss Não Não é um boss É um cristal O que vai vir nesse cristal? Ahn Agora eu acho que é um boss Bora Cadê Ih é um boss mesmo Tem um cara matando Poxa cara Cara meu Poxa Ó tem algo Vamos fechar Vou completar Pera aí Certo Certo Não quero dar return agora não Quero matar o boss Vem cá boss Toma Não corra Vem cá Ah maldito Não adianta Ele não vem Ah Ah Ele voltou Peguei atrás dele Pera Começar tudo de novo Volta aqui seu miserável Você não era a coreia de mim Opa Errou Toma Toma Fatia 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 Ai Explodei Ai Nossa Não consegui desear Opa Errou Fatia Ai Easy Fraco 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 Pera aí Fast Travers Ah Deixa eu pegar isso aqui E botar no F8 Dá um F8 aí Pra não testar Compli Oh meu Deus Hora do compli Aí Aí não É Tô na cidade O que eu tava querendo testar também Ah Esse pergaminho aqui Não dá pra usar Acho que é só dentro da DG O que você tem pra mim aí Oh Capitão Nada Então vambora Quero fazer uma dungeon Pra mostrar como é que é também Me leva pra uma dungeon aí Tio Knight Oi Tio Knight O que está acontecendo aqui? Ah Fala que é uma dungeon aí Pra nós ficar legal Eu sou insano Ih Eu ganhei algum item Uma armadura blindona Cadê? Vira pra cá Tio Eu tenho uma request Vira Vira Não tá me ouvindo não Aí ó Aí ó Cadê? Não tem suficiente rage Que isso ó Aquela, aquela Me erra Tá louco doido O cara vai numa rage Uma feroz dada David vs. Devine Acho que essa aqui é DG É a DG que eu quero mostrar Minha transformação Orei me transformar Num devilha Não mentira Num David Acho que Acho que toda classe Tem uma transformação É tipo um Um especial Que você taca Você tem que encher Aí ó Entrei na DG Entrei na DG Cadê? Vou te ajudar agora Ih Você não tá querendo ajuda não? Até o pé rapaz Você me assustou Vem cá Fatia, fatia, fatia Fatia tudo Deixa nada Fatia, fatia Aqui voa tudo Nossa senhora Essa magia Não tem sangue Vem tudo Vem tudo Vem pra cá Vem pra cá Ô louco bicho O cara é muito TRPGZero doido Ei bicharado Vem Ó o arqueiro Ó o arqueiro Ó o arqueiro Eita Isso é forte Não morreu na minha magia Cadê? Tem alguma coisa Ah tem esse que vou prender Ih Eu vou direto O boss que eu sou insano Vem cá boss Errou Ai Errou não Pula Pula pra cá Pula que ele lascou Ah Tô caindo Socorro Que é pote Errou Tô nas suas costas Agora eu voltei pra cá Toma Toma Nas costas Na bunda Toma Toma Ih é muito fraco É muito fraco Vem um elixir Não sei o que faz Abre Aí ó Abriu Corre Que eu quero ir embora Corre Então vem Então vem Toma Tem que vir preparado Rapaz Porque senão Não dá nem graça Cadê? Vem tudo Ó Sobra nada Bora 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 Só os gargos Ai 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 Eu quero tudo Vem tudo Vem tudo Deadly Bow Matar sete monstros Vem vem Continua vindo Patia tudo Pronto Cadê? Eu quero um bicho decente Ó Chegando no boss Aqui Eu acho Aí Ó o boss Aí Mata 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 o boss Aí Matei Tive que dar um pause Emergencial Bora E aí Ai Eu tenho que quebrar o portal Eu acho Ai Quebra o portal Quebra o portal Patia eles primeiro Sai daí Senão lascou Toma 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 Mata o portal 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 Ai Não use isso ainda Toma Patia 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 Toma Lá dentro Insuficiente Rage Oh Louco Cara Patia Tudo Peraí Peraí Deixa eu ver se tem como aprender Vou pegar essa daqui Porque eu não sei o que ela faz Ela zoeira A outra me dá um modo rage Que provavelmente deve deixar mais forte Porém essa daqui me dá dano contra Heróis e E bosses Aumenta meu dano contra Dessa Dessa quarta skill ali O número 4 Toma 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 Oh Louco Tô fatiando tudo Tá sobrando nada Vem Aumenta minha rage agora Que eu tô com a rage Bate 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 Acho que agora vai ser o último boss Olha lá Vem Deixa eu mostrar pra vocês como é que vocês voam Sobra nada Critical Vocês monstros Os mortos Eu sei que é o boss Então vamos ver se é o boss mesmo Toma 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 Sai daí Toma Ih Deu nem pro cheiro Deu nem pro cheiro Toma Que não seja o boss Foi muito fácil Cadê Opa Isso eu quero Armadura pior caminha Esse aqui é melhor caminha Opa Que contagem que é essa Quem é você? Se você não é um dame Então me ajuda Destruir a transformação Eu não posso fazer nada enquanto eles estão Você não pode fazer o que? Eu não entendi Espera aí que eu estou ocupado agora Mata tudo Tem que te soltar Quebra, 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 quebra Calma aí, falta só mais um, tio Corre, corre, corre Ih Não, esconde atrás Toma Toma Soltei Ai, veio o boss Mentira, não é o boss não Que é muito fraco Muito fraco, muito fraco Tem mais uma? Tem Corre, corre, corre Corre Sai, 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 sai Pronto Chegou agora o boss Não é possível Com boa sorte Volta Ué Você não pode abandonar a sua missão Por quê? Ah, sim, eu vou te ajudar Pode ficar tranquilo Entendeu? Onde você quer ajuda? Vambora, vambora Toma Sou sem educação Mata na ignorância mesmo Eu sou um monstrão Olha lá, ó Dieta do Léo Strond Olha o meu tamanho Cadê? Eita Acho que é mais forte Toma, toma, toma 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 Corre, corre, corre Toma Sobra nada Cadê? Ali, ali, ali É o último boss Aqui ali não tem mais caminho Pode vir Esse aqui não dá nem graça Olha aí Vamos em casa Olha o Minotauro Ixi Não tomou um crítica ali Que perdeu até o caminho de casa Aquela ali não vai saber Nunca mais A cova da Fênix Mas isso aqui não é uma Fênix não, doido Deixa eu conseguir uma Fênix Ô, louco É Fênix É Fênix Ó, achei que era Fênix Você já pegou o poder dele? Ih, cascou Vai ficar só eu quando bicho Dá nada Eu dou conta Sai Ai, ai, ai Sai daí Ai, meu Deus Nossa senhora Desse Lagou Não, bora pra lagar Não Não pode ser Será que a internet caiu? Ah, pera aí Galera Dá pra existir um cara Com mais sorte que eu Cair na hora do boss é triste Aí não dá, né? Ainda bem que já volto direto no boss Senão eu tava lascado Eu tenho que fazer tudo de novo Ah, eu sei que você pegou o poder dele E ele é patético Eu sei Mas eu tô aqui E eu vou ajudar Cadê? Já tô atrás de você Você não tá nem sabendo Toma 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 essa aqui Nossa senhora Esse aqui é forte Esse aqui não morre rápido não Ai, 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 ai Sai daí Ai, fudeu Ai Toma na cara essa Rula pra ela Uou Errou Errou Toma na cara Ai, vai me prender Errou também Ai, tomei Deu pra dizer anão Bate, bate, bate Opa, errou Errou toma na cara Ih, me prendeu Sai, sai, sai Errou Errou Easy Easy mod Eita Eita Aí eu pegando a transformação Eita Cadê eu? Ô, louco Olha aqui Estou muito insano Olha só Virei demônio Ó Cadê Estaca as skills Ih, se transformou Acabou já Deu nem Deu nem pro cheiro Deu nem graça Vambora Vambora E é E fambora É isso aí galera Se gostou do vídeo aí Gostou do jogo Deixa aquele like maroto aí Conforme seja Se a galera gostar Eu continuo trazendo Mais vídeos de The Villian É isso aí galera Ó, peraí Ó, que é isso? Ah, bosta Achei que eu ia transformar Se gostou Eita Se gostou Deixa aquele like lá Marotão Ó Ó Ó Cadê Mostra a outra Não tem? Não tem Deixa aquele like maroto aí Pra nós É isso aí Valeu